Sabe o que? Minha tropa é pesadão Uma nega se quiser nos enfrentar Vocês devem ter colhão, passam tempo a falar Boa de merda ostentação Se uma flota de cuia, vais cair na tentação Se uma multa de cuia, vais cair na tentação Cair na tentação, cair na tentação Se uma multa de cuia, vais cair na tentação Cair na tentação, cair na tentação Eu tô pausando no meu canto, não me pisa no calho Caso não, tu é tua gang, mando todos pro caralho Demonstra o meu apudado, isso aqui não é ramirraço É só pra que estejas com 100, não tem como Aqui eu esfumo, pois a minha gang delima Então eu aumento o volume É muito beat na cabeça, eu até nem sei dançar Mas minha cabeça balançar e o meu corpo mais levitar E eu tô baby, eu bailarei, ele adora a guerra bolá É o meu bambus, os pacientes estão nos veia decolar O Herrera me detesto, um pouco é bito, eu desarrumo E eu tô home, vem bem grave nesse que eu mentei o zoom E teu grupo manda bifo, haha, é só mais um Eu não levo o vídeo a sério, nigga Para e ser sincero, quando eu chego nesse mambo, nigga Sabe que eu te ferro, deixa a brincadeira a parte Vamos levar isso a sério É ironia tua, tu sabes que eu sou mais velho Mas tu mexes com pessoa cujo flow é demais velho Mas eu tô quieto no meu canto Com teu grupo eu não me espanto Eu te canto, te espanto, te encanto Estou pausado, mas não santo Tu sabes que eu sou insano Gosto de estragar os planos É se flota, te cuia, uma nigga Vais cair nos canos Minha tropa é pesadão Uma nigga, se quiser nos enfrentar Vocês devem ter colhão Passam tempo a falar Boa de merda ostentação Se uma flota, te cuia, vais cair na tentação Se uma puta, te cuia, vais cair na tentação Cair na tentação Cair na tentação Se uma puta, te cuia, vais cair na tentação Cair na tentação Cair na tentação Vais cair na tentação De queriaba na cabeça Numa estressa, não começa Com conversa, controversa Se o for nunca tá com pressa Sei que vai ter sobremesa Logística escutada As pensem na sobrevivência Nós comandamos a city Nós já não tamo a dormir E tudo é work, então let's get it Pros limites, tipo a pity Nigas que podem vir E tudo é real, vocês vão sentir Que as competição Tipo a bitch, vou voo dormir Vocês subiram Boa de piso E nem chegaram aos meus pés Nosso rapper, atitude O vosso deve ser timidez Vou olhar só pra vocês Perdidos, estão sem rumo Vos deixamos muito tempo E nem subiram, não tem como Vocês devem tá brincar Eu não tenho cara de borracho Tá com o soco, uma peneira Vocês devem ser palhaços Me apanhas no terraço Com a ht, raccord Tem um cocheio Sajeiro no flow Todos rir agora vão fugir Meu sobrenome é confusão Minha dica é louvores Que até diz assim, tem noção Vem, segue tudo a street Mas eu tô a chama atenção Não tenta foder com a tropa Faz perder a tua tesão Nós paramos há muito tempo Mas só que não conseguiram Vocês todos estão concentrados Minha tropa é pesadão Não rompemos este negra Nem pedimos a permissão Nós fazemos rap, negra Essa que é nossa paixão Pra você cantar conosco Deve pagar prestação Canta com o bem, negra Essa que é nossa paixão Estou junto com o negra Não gostamos é confusão Já falaram que esse cara Nunca avasta no meu nível Se não falta de cuia Vais cair na tentação Se não falta de cuia Vais cair na tentação Cair na tentação Cair na tentação Se não falta de cuia Vais cair na tentação Cair na tentação Tchau, tchau Tchau